Música O abraço simbólico ao Hospital do Câncer de Pernambuco deu início a programação do Outubro Rosa uma campanha mundial que há 23 anos divulga a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama com os laços, símbolos da luta contra a doença voluntários da rede feminina e estudantes lembraram as mulheres sobre a necessidade de fazer os exames de mama no Brasil a estimativa é de que 52 mil novos casos de câncer de mama sejam registrados este ano 2 mil só em Pernambuco onde a doença deve matar 400 pessoas 95% das pacientes vão ter cura se o câncer for detectado no estágio inicial então elas precisam procurar o hospital o mais cedo possível não tem medo de realizar mamografia é um exame que não dói dura 3 segundos e pode salvar uma vida a médica orienta que as mulheres não precisam de encaminhamento para fazer o procedimento aqui só com a carteira de identidade dizendo que tem mais de 40 anos todas as mulheres vão realizar mamografia aqui no hospital para mamografia e para cirurgia não há lista há dificuldade às vezes para marcar uma consulta mas se a paciente chegar com o exame de mamografia alterado no mesmo dia ou na mesma semana será agendada a consulta dela para ser atendida dentro do serviço de mama do hospital do câncer de acordo com a direção o hospital do câncer tem capacidade para realizar 50 mamografias por dia mas este número nem sempre chega a ser alcançado a desinformação talvez seja a pior das coisas aí quando a gente fala em relação ao câncer de mama então o objetivo desse mês é divulgar e falar da importância que é fazer o exame da mamografia e dar o diagnóstico precoce há 3 anos dona Cícera precisou tirar uma das mamas por causa de um tumor hoje já curada da doença ela acredita que tudo poderia ter sido diferente se tivesse feito a prevenção e identificado o problema no início eu acho que se eu tivesse feito antes assim como recomenda para fazer anualmente né em 6 meses talvez até não tivesse acontecido o que aconteceu comigo né E aí Obrigado.